conheci a marca no TikTok com os teus conteúdos. Sim. E eu te pergunto, como que esse teu conteúdo ajudou e vem ajudando a também vender mais no final da história, que no final do dia todo mundo quer vender mais, né? Exatamente. Então, esse lance do Close Friends, ele começou em 2019 e o do TikTok, quando o TikTok começou a chegar aqui no Brasil, foi mais ou menos em 2020. 2019, vocês são pioneiros mesmo. É. Em 2020, a galera começou a pulverizar, em geral. Não, é. 2019, a gente... Não, 2019 foi o Close Friends, não foi o TikTok, não. Então, não, tô falando do Close Friends. 2020 que a galera começou a falar sobre isso na pandemia. Eu realmente não tinha visto ninguém fazendo, assim. E até hoje, os poucos que eu vejo são pessoas que eu tive contato e eu falei, cara, faz. Tipo assim, são pessoas que eu conheço pelo nome e estão fazendo. E funcionou muito legal. E aí o TikTok, quando deu 2020, eu já tava bem mais estudado nesse lance do marketing. E ali eu já tinha cantado pros meus sócios na época e pro pessoal da Middleton. Eu falei, cara, esse negócio aí... é Game Changer. Tipo assim, isso aí vai ser... Isso aí vai mudar a forma como a gente vai fazer tudo. Vocês podem anotar. A gente já tava se adaptando ali ao IGTV extinto. Mas ali era o primeiro movimento do Instagram. Então, nesse sentido, do vídeo, né? E nós sempre fomos pessoas que consumimos muito vídeo e tínhamos muito contato com vídeo. Então, numa época, a gente fazia questão de entregar vídeos na Middleton. Sempre. Sempre fez. E o TikTok acabou que eu só comecei a tocar ele de fato em 2021. Porque eu ficava vendo aquilo ali e eu não sabia como me posicionar. Eu ainda tava me entendendo o que eu queria falar. E aí eu comecei a falar coisas do backstage que eu falaria antes no Close Friends. Então, o primeiro conteúdo que começou a bombar era o processo criativo por trás dessa camiseta. E aí eu coloco a minha cabeça flutuando ali naquela tela verde. Foi nesse vídeo que eu te conheci. Então. E aí, eu sou uma pessoa bem estressada também. E aí eu comecei a fazer uns vídeos forçadamente estressados, né? Porque polêmica movimenta montes na internet. Só que ali a gente começou a crescer demais e os vídeos bombaram demais. Então, teve um vídeo em específico que foi eu explicando essa modinha do Oversize e de o que era Oversize e de o que não era. Esse vídeo foi um dos primeiros que viralizou. Ele pegou 180 mil visualizações. Na época, eu não tinha nenhum seguidor no TikTok, né? E aí, depois desse vídeo, eu falei, cara, tem ônus e bônus de eu estar fazendo isso aqui. Deixa eu dar uma parada e pensar bem. Aí, teve um outro período que foi muito legal que foi quando começaram a pedir a minha opinião sobre marcas grandes e consolidadas no mercado. E qual era o problema disso? A gente faz chamadas ali nos primeiros segundos do vídeo para capturar a atenção do sujeito. E muitas dessas pessoas não assistem o vídeo até o final. Então, muitas das vezes, eu fazia alguma provocação nisso para prender a atenção daquele cara que potencialmente era fã da marca e explicava por que a marca era sensacional nos outros segundos do vídeo. Mas o cara já corre para o comentário. E aquilo não começou a me fazer muito bem. Um, porque eu levo isso muito a sério. Tenho uma ótima relação com todo mundo do mercado que eu já tive a oportunidade de conversar. A gente é extremamente contrário a qualquer tipo de probleminha e picuinha, porque deu uma perda de tempo sem tamanho. Então, isso começou a me afetar mentalmente, para ser sincero. E conforme a gente começou... Os comentários negativos da galera do TikTok. Não eram os comentários, era tipo assim, a possibilidade de algum cara dessas marcas não ver o vídeo até o final. Entendi. Eu falei, cara, se tem um brother aleatório não vendo até o final e se magoando, se doendo, será que tem algum pessoal dessas marcas que está vendo e não está vindo falar comigo, não está vendo até o final? Porque se você visse os vídeos até o final, você entendia exatamente o que eu estava falando e todos os problemas que eu pontuava de forma super profissional, às vezes até demais. E... Apontava defeito nas marcas? Apontava. Coisas que eu não gostava, não necessariamente defeito. Vamos fazer um corte polêmico para nós soltarmos no rio? Apontar defeito nas marcas? Não, deixa para outro dia. Vai ficar no backstage. Mas teve um, por exemplo, a Rai, é muito fácil você viralizar falando da Rai. É muito fácil. Os meus vídeos que mais bombam... Exatamente. O vídeo que eu fiz lá sobre a campanha de falsificação... Exatamente. A galera está me xingando até agora. Isso é porque não vê o vídeo até o final. E não entende também. Eu postei um teaser, né? Eu fiz um vídeo todo com storytelling todo, já está em vários episódios, mas o primeiro vídeo que foi para antecipar foi jogando as roupas da Rai no lixo. Exatamente. E a galera está aparecendo o vídeo para eles agora, porque viraliza e vai entregando para o resto da vida. E a galera me xingando até hoje, é porque eu já fui vacinado. Essa aí foi depois da vacina do Covid lá, terceira dose, eu já tomei essa daí que é dos haters. É, mas aí eu fiquei, cara, eu não acho isso tão legal. Eu sou um cara que eu prezo o bem aí da comunidade do street. A gente sempre prezou as marcas mostrarem tudo e tal. E não eram nem críticas que eu fazia, eram coisas como quase consumidor, porque a Rai eu fui consumidor. Eu peguei ali o negócio estourando. E eu fiquei chateado com coisas que aconteceram e decepcionado com maneiras que eles conduziram no sentido de criativo a parada. E eles, querendo ou não, representam a gente para o resto do mundo. É uma responsabilidade que eles têm. Então, quando eles têm determinadas oportunidades de trabalhar com algumas coisas, nessa época eles tinham acabado de lançar a colaboração com a Ombro. E eu fiquei muito ansioso para ver o que eles iriam fazer, porque a Ombro é responsável pelas camisas mais icônicas de time que a gente tem aí. E aí eu fiquei muito decepcionado com o trabalho que teve. E aí eu aproveitei para falar disso. Porque, cara, tinha... Pô, foi altas campanhas, cara. Então, mas o... Eu fui na loja comprar um produto da Colab. O que tu tem para falar sobre isso? Não, estou querendo me colocar na armadilha aqui. Cara, é porque se eu olho o catálogo da Ombro de peças que já foram feitas, pô, tinha muita... As camisas estavam longe de estar feias. Mas poderia ter feito muito mais, entendeu? E foi uma dor pessoal, porque na época eu estava passando perrengue para conseguir um bom fornecedor. Naquela época ali, a quantidade de referência que a gente tinha juntado, e eu estou longe de ser um cara da moda, mas a quantidade de referência que a gente tinha juntado, se tivesse a Ombro batendo na minha porta para fazer, pô, era outros 500. Então, era um produto que tinha tudo ali para eles fazerem uma campanha que fosse reverberar internacionalmente, entendeu? E para mim, foi beleza. Foi legal a campanha, eles fizeram um vídeo super legal. Então a campanha foi boa, tu não achou que os produtos alcançaram a expectativa? É, exatamente. Tipo assim, mas assim, foi legal. Só poderia ter sido muito melhor, entendeu? É um... Você estava literalmente com... Se você perguntar para qualquer pessoa que gosta de... Eu não sou um cara do futebol, mas assim, eu gosto muito dessas camisas antigas. Eu acho muito bonita, não sou colecionador, mas eu acho muito bonito, muito interessante, tem uma puta história, os materiais são incríveis. É uma... É algo que se perdeu no tempo. Se você pergunta para qualquer cara apaixonado desses, a Ombro é a marca que vai aparecer aí, né? A Ombro, a Ombro, a capa, são as marcas de referência. Então, quando você traz esse nome, cria-se uma expectativa muito alta por parte desse público, né? Ainda mais no momento que eles viveram ali que estava o auge desse movimento do blokecore ali, era uma microtendência do TikTok, uma das milhões, e eles pegaram o timing perfeito. Então, eu aproveitei desse gancho para falar. E aí, falei diversas coisas positivas sobre a Haider ao longo do vídeo, mas o gancho inicial era negativo, justamente para pegar o cara. E isso foi muito bom para a gente, foi muito bom para mim, porque ganhamos essa tração inicial ali no TikTok. Mas aí, eu preferi me afastar disso, um, por causa dos comentários negativos, e dois, por causa do... Porque eu não queria... Eu queria evitar problemas, queria evitar potenciais interpretações negativas. Mas tu continuou criando conteúdo? Continuei criando conteúdo, e aí era 100% focado na Mida, e se fosse para falar de alguma marca, era tipo, e se a gente fizesse uma collab com essa marca? Ah, é super legal, não aponto problema em absolutamente nada. Ah, você quer comentar falando que tal marca é horrível? Beleza, você vai comentar, eu não vou responder. Eu nunca tive hater de fato, tipo assim, foi a primeira vez que eu comecei a ter gente me reconhecendo, então, pelas primeiras vezes eu comecei a tirar foto com pessoas, o que era muito bizarro, né, tipo assim, sair com a minha namorada na noite, assim, e aí alguém me parar e pedir uma foto, e eu ficar olhando para aquela situação, tipo assim, como assim isso está acontecendo? E aí falar, cara, eu comecei a ver seu conteúdo no TikTok, é muito legal, e aí começa a chamar o pessoal para conseguir ensinar o pouco do que eu aprendi. Então é ali, eu vou falar de marketing, eu vou falar de criação, eu vou falar, tem vídeos que fazem bastante sucesso, que é em um minuto, como é que você faz um ensaio de audiovisual para a sua marca com muito pouco? Porque são os kills que ali no início fazem muita diferença, então você encontrar um cara para quebrar um galho, fazer uma foto, como é que você faz isso aqui em casa, gastando 200 reais, comprando um fundo branco no mercado livre, como é que você faz essa... Tem poucas coisas que você consegue fazer, gastando muito pouco, que dão um ar completamente diferente, e se não ficar profissional, pelo menos está mais do que a maioria das que estão conversando. Melhor do que a maioria. Então, você introduz conceitos que são muito simples. Eu sempre falo isso para a galera, cara, não é só o fotógrafo, o modelo, a câmera mais top que tem, é a visão e a referência. Exatamente. Então, cara, você conseguir sentar... Não precisa ser nenhum gênio para entrar no Pinterest e vamos fazer um board que consegue simbolizar o que você está na sua cabeça, porque você tem alguma visão. Você pode, pô, estar no seu primeiro ensaio, não amadureceu essa ideia ainda, nunca fez isso na vida, mas na sua cabeça, quando você está tomando banho antes de dormir, você está pensando naquilo, tenta colocar isso em imagem. Cara, isso aí já virou referência para o modelo, já virou referência para o seu brother, que não é modelo, mas é bonito. Já virou referência para o seu fotógrafo. Pô, vamos ali no centro da cidade, no Rio tem o Saara, aqui tem o Brás, e compra umas coisinhas que são assim bobeiras, você vai gastar 100 reais e já está com umas besteiras ali que você consegue incrementar e aí são props e o seu ensaio já toma uma cara. Entendeu? Então, essas coisas, como é que você faz um ensaio em uma hora? Marca em um minuto, né? É tudo em um minuto, eu estava falando em uma hora, tudo em um minuto ali no TikTok. Então, hoje em dia é muito isso, mas eu tenho tido dificuldade de fazer, não porque me toma muito tempo, porque eu peguei muita agilidade fazendo, mas porque parar e fazer e não se julgar fazendo, né? Você querer botar um conteúdo bom para fora. Total.